Madrugada, rodoviária de Porto Alegre. Depois de uma viagem de mais de 4 mil quilômetros, os haitianos desembarcam na capital gaúcha. Os sonhos, as dificuldades, a vida dos imigrantes no Brasil. Eu gostei de trabalhar muito. Eu vou aqui para trabalhar e fazer faculdade. Você é brasileiro, ele é de outro país, olha diversa de cor. Mesmo?